E aí meus amigos da cultura, olha, continuar mais as nossas resenhas, as nossas entrevistas, tá ficando legal pra caramba, todo mundo tá gostando, e a gente vai fazer um documentário sobre a história de Miguel López, e tô pegando pessoas ilustres, né, pessoas que fazem parte da história de Miguel López, e tem um amigo aqui que a gente hoje vai fazer a história, é uma das lendas de Miguel López, né, sempre ele passa aqui na porta da minha loja, a gente bate um papo e tal, tá firme e forte, é o Gusto Graiani, o Gustinho Graiani. E aí, Gustinho, como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus eu tô firme, com 93 anos, né, e tô andando bem, tô sinto bem, saúde, rapaz. Rapaz, é, 93 anos, hein, e firme e forte, hein, é um exemplo de vida, né, rapaz? Você é nascido em 1930, né? 1930? É. Quando você veio pra Miguel López, então, isso aqui era um... Não, eu nasci aqui. Você é nascido e criado aqui em Miguel López. É, na fazenda do meu avô, chamado Amaro Machado de Souza, meu avô, né? Seu avô, Amaro Machado de Souza, é. Minha mãe se chama Irlandina Rodrigo Graiani, minha mãe. Ah, então o Graiani vem da parte da sua mãe, então. É, porque meu pai se chama Américo Graiani. Américo Graiani. É, meu pai. Seu pai. Agora o que me criou, eu chamava, era doutor, Casimir de Ameida Barreto. Casimir de Ameida Barreto? Ah, não, já ouviu falar. Já ouviu falar nisso, né? Já ouviu falar nisso. Você, nascido e criado em Miguel López aqui, a infância aqui na época, era difícil? Como é que era? Isso foi nos anos 30, né? Você nasceu, né? Eu nasci em 1930, é. Então, naquela época, como é que era? É, nós morávamos na roça, né? Morava na roça. Capão Escuro, meu avô tinha uma fazenda lá, né? Aí nós ficamos uns tempos aqui, e daqui nós fomos pra Guaíra. Guaíra. Porque eu achava até que você tinha nascido em Guaíra, mas não, você nasceu em Miguel López, então. É, Miguel López, Capão Escuro, né? Aí meu pai achava a merda ainda, que eu te falei, né? E Miguel López, naquela época, era pequenininho. Ah, era pequeno. Nossa. Até vou pôr uma foto de Miguel López, em 1939. Nossa, aqui tinha umas três, quatro casas só ali espalhadas. É, nós morávamos naquela época, meu pai vendeu a casa, não podia ter vendido. Ali em frente, o hospital lá, não tem aquela casa de esquina? Ali na onde que é o Hotel Moura hoje, perto do clube ali? É, ali tem uma casa de esquina, não tem? Sei. A casa era nossa. Nossa, era do meu pai, né? Seu pai. É. É necessário. E naquela época, vocês pequenos, vocês mexiam com o quê? O que que seu pai trabalhava? Meu avô tinha uma fazenda aqui, né? Uhum. A Mário Machado de Souza, que eu falei agora mesmo, né? Eu comecei lá em Guaíra, morri lá em Guaíra. Uhum. Meu pai não comprou a casa, não. Meu avô chegou lá, falou assim, meu avô tinha fazenda, tudo. Ah, vou comprar essa casa pra vocês. Mas só falou que ia comprar, mas não comprou, não. É, aí, aí. Mas, meu pai morreu, então, a mãe casou com o seu doutor, eu subi o Jômeiro do Barreto, ele acabou me criando, mas foi morar lá em Guaíra. Aí, lá em Guaíra, eu fui engraxate, me achando sapato lá, ia juntando dinheiro. Se eu for lá assim, eu vejo assim você e outros mais aí, porque tem um ditado antigo, de grão, grão, galinha, enche o papo. Você sabe disso. Aí, eu vejo assim, eu sei, outros mais que eu conheço aqui, e progrediu. Agora, eu vejo uma vez que é tudo uma beijada, essas coisas aí não tem jeito, né? Gustinho, e você casou jovem, né? Casou jovem. Casou jovem. A dona Vitória chamava a sua esposa, né? É, Vitória Miguel Granhani. Vitória Miguel Granhani e tal. Teve cinco filhos, né? É. Tudo gente boa e tal. Até uma foto da família. Como é que chama? Como é que chama os seus filhos mesmo? Saudoso Najib? Najib, tem o Marcio, o Maércio, a Rosimeire e Marisa. Cinco filhos. E quantos netos? Aí tem muito, hein? A Marisa tem dois. A Marisa tem dois, né? O Maércio dois, o Marcio tem dois. É, tudo dois, cada um. Dois cada um. Então são dez netos, mais bisnetos, que já deve ter um monte por aí também. Tem, tem. Mais bisnetos também tem. O Najib foi, o nome dele se ordeu por causa do avô, porque o pai da dona Vitória chamava Najib Miguel, né? Chamava Najib Miguel. Que é o do bairro que tem ali, o bairro famoso. Casado com a dona Vitória, já muito jovem naquela época, com dificuldade muito. É. E pra criar os meninos e tal. Vocês moravam onde nessa época? Ah, eu morei ali na, em frente do meu soco, Najib Miguel, sabe? Ali eu pagava aluguel lá. Na onde que era? Najib Miguel, você não sabe onde que era? Não. Ali no centro da cidade, ali, ó. Depois que eu comprei essa casa aqui, ó, que eu moro, daí vim pra cá. E você montou o seu armazém ali na Iostomiana, famoso aqui em Miguelópolis? Isso nos anos 70? É. A Iostomiana, como é que era? Era tudo, não tinha nada ali? Ah, tudo. Era pra quem, né? Não tinha, né? Era conhecido como a Benita do Cascalho, né? É, Benita do Cascalho, é. O nosso amigo Gustinho Graiani, gente, foi um dos primeiros comerciantes aqui de Miguelópolis, ali na Iostomiana. Como é que chamava o armazém de vocês mesmo? Propus o armazém lá, Imperial. Armazém Imperial. É. E os seus filhos trabalhavam com você? Trabalhava. Aí, no fim, dei tudo pra eles. Eu falei, vocês vão se virar aí. Porque eu, com a idade que eu tô... Você tá forte, tá firme, tá... Eu não quero nada mais, não. Não, mas só do que você ter feito naquela época, né? É. E como é que era o comércio naquela época aqui, Miguelópolis? Gustinho? Ah, o comércio era bom. Só que naquele tempo... Tinha muita... Só que naquele tempo... Aquele tempo vendia muito fiado, sabe? Vixe, era muito fiado. Fiado você vendia, não hoje vivia. Eu tinha, quando eu comecei aqui, eu comecei com um bar, ali encostado do Naim. Naim Miguel. O vô do Naim, prefeito. É. O Naim, prefeito. Aí você vendia fiado, ali tinha um bar, ali, sabe? Ali na casa do Naim mesmo, ali tinha um... Pomo lá, fiz um bar lá. Aí eu vou te contar, não vou falar o nome das pessoas, não, né? Não sei se pode falar ou não. Mas tinha pessoas que chegaram lá, e tá viva ainda. Eu ia fechar ali pras 11 horas, né? Aí chegaram essa pessoa, o senhor tomava... Coca-coa, coca-coa, não. Era a rua. Falei, não, mas tô fechando aqui agora, rapaz. Não, não. É só uma só, ó. Ele tá viva ainda. Aí tomava... Depois que eu tomava a outra, aí nós fechávamos. Era rapaz novo ainda, né? Uma coisa que eu falo, não sei se você concorda, Agostinho, que naquela época, pra vocês que tinham comércio aqui, então tinha mais gente. Então tinha, por exemplo, a gudoeira, que tinha muito trabalhador, tinha cortador de cana. Era melhor pra vender naquela época, vocês, do comércio? Não, vendia muito naquele tempo, mas era um negócio, eu tava desfiado, sabe? Era mais fiado. Vendia mesmo. Vendia. E você vendia muito na sua mercearia ali? É. Eu tinha... Vocês vendiam o quê? Ali na farmácia ali do Seis, que eu tinha um armazém lá. Era na farmácia do Seis, que eu não tinha a farmácia do Seis. Hoje que você tinha um armazém. É, eu tinha um armazém. Depois que você veio ali pra Iosfam, minha... Ah, é ali na farmácia do Seis. O que que vendia? Ah, esse negócio de arroz, fecharam essas coisas, né? E já era com seus filhos ou não? Era só o seu ali? Ali era meu só, né? Só o seu. Aí eu falei que eu mudei de outro pra lá, o homem queria vender a casa, se não vê ela agora, sabe? E eu não podia comprar, porque era 220 mil que eu queria. Um dinheirão nessa época, né? Ah, era um dinheirão, né? Aí eu falei pra ele, não, eu tenho uma ideia muito boa. A casa é do senhor, só pode vender ela. Aí eu fui vender ela pro japonês lá, né? Que tem a farmácia do Seis, né? E eu falei, não, só pode vender que eu saia aqui, não tem problema, não quero confusão com ninguém. Eu tenho isso na minha cabeça. E de lá, depois você veio, como é que é? É, depois eu vim pra... Ali na York você comprou. Comprei. O prédio é seu até hoje ali, como é que é? É. Você já passou pros filhos ali também, né? Eu passei até em casa. Tocou muito tempo ali. Do lado ali da farmácia que você tinha esse comércio, tinha um posto de gasolina? Como é que era? Ah, era chamado João Galberto. João Galberto. É, João Galberto. Tinha um posto de gasolina do lado ali. Ah, o movimento seu era muito bom na época, né? O João Galberto, eu conhecia, era fazendeiro. O João Galberto, de Guarrilha lá. O João Galberto, o pai dele lá, eu também. Com 93 anos, gente, firme e forte, nosso amigo Gustinho. Isso é bom, né? Hoje você mora com o Maércio e com a Rosana, né? Que cuida de você lá e tal. Não, eu tô lá na Rosana, porque a minha casa é ali, você sabe, né? Sim. Morar sozinho... É difícil. É difícil. É ruim mesmo, pode ficar doente, isso aqui, tá. Então, não vai, então, eu fico lá com a Rosana, sabe? Ela unha pra gente, até hoje em dia. E como é que você tá com a saúde hoje em dia, tá? Tá bem? Na saúde eu tô bem. Helópolis, a vacinação começou hoje no Centro de Saúde. O seu Augusto, de 91 anos, chegou cedo pra receber a dose. Você vem, não ganhou nada, tudo. Cara, eu tô ganhando. Eu não... Você não ganha nada, porque eu vou pra lá. Ela pode, qualquer coisa que acontecer comigo, eles estão ganhando. E ela cuida de você certinho, né? É, até dinheiro que eu não tô ganhando mais, não. Ah, você já criou tudo, já tá... É. A única coisa que a gente tem nesse mundo, que você tem que pôr na cabeça, é a nossa saúde. O restante, tudo... Tudo dá jeito, né? Tudo dá jeito. Quer dizer, saúde, paz, a pessoa tá pra gente bem, né? E eu sou assim, não... Então, pessoal, é... Então, aqui, eu queria agradecer o nosso amigo Gustinho Graiani, né? Essa pequena resenha, contando a história de pessoas que fazem parte, né? Da história de Miguel Lópolis, né? O senhor já com 93 anos, com muita história pra contar, né, Gustinho? Sempre você passava aqui na porta, aqui, pra gente bater um papo e tal. Oi, é. Firme, forte. E se você pudesse deixar um recado pra essa geração que tá vindo, pros seus netos, pros netos, pra você que foi um comerciante forte aí, e nós comerciantes, conseguimos fazer a vida no comércio, o que que você fala aí, pra essa geração que tá vindo? A primeira coisa que a pessoa tem de fazer aqui na Terra é ser honesto. Ser honesto. Eu tô com 93 anos, a pessoa pode acorder um tostão, pode ir em casa, o que eu pago. Pessoal, então, é o que eu falo, homenagens a gente faz em vida. Quero ir fazer essa homenagem aqui. Gustinho, obrigado a você por essa pequena resenha. Você gostou? Gostei. Esse bate-papo nosso aqui. Um vídeo curto, a gente pôr aí pra mostrar um pouco da nossa história aqui do... do nosso amigo Gustinho Graiani, faz parte, né, do Miguel López, né? Você, bem falar, você é mais velho que Miguel López, né? É, tem 93, né? Miguel López tem quantos anos? 79 hoje? Quantos... Que bom, nós falamos no começo, né? Você veio pra cá, isso aqui era um miolo hoje, né? Ah, é. Então, pessoal, então, vou encerrar aqui, né, nesse bate-papo gostoso aqui. Um vídeo curto que a gente fez, contando um pouquinho da história do meu amigo Augustinho Graiani, o Augusto Graiani, né? Hoje, ele sempre passava aqui na porta pra gente bater um papo. Hoje ele tá morando com o filho dele, o Maércio, né? Lá com o Augusto também, né? O Augusto Neto, né? Que é o... Neto, Augusto. Neto, a Rosana, né? E é uma honra pra gente ver uma lenda viva de Miguel López, com 93 anos, e contando um pouquinho da história de Miguel López, que ele bem dizer, mas velho que Miguel López, né, Augustinho? Então, Augustinho, então, vamos dar um abraço pra todo mundo aí? Abraço, meu povo. Fica com Deus. Fica com Deus. Flávio, o amigo da cultura, tem disco, tem livro, tem muita literatura, tá na guerra, Tá na luta, querendo a melhoria, rodas em vida pra quem é merecedor, antes da despedida tem nosso amor, várias entrevistas no seu canal cultural, de norte a sul, leste ou oeste.